Seja franco comigo, tá gostando de pagar mais barato na gasolina, no combustível, no diesel? Tá gostando? Tá mais barato. Você já deve ter percebido. Aí você vai falar, tá louco, mas tá caro ainda. Concordo. Os combustíveis, em geral, estão absurdos. Concordo plenamente. E é assim no mundo todo. E se eu falasse pra você que vai abaixar mais ainda? Aí você vai falar, como? Não é possível que você já esqueceu que Bolsonaro abaixou o ICMS aí, colocando um teto de 17%. E teve um monte de governador esquerdista aí que não quis abaixar coisa nenhuma. Inclusive o Lula, que defende ao contrário. O Lula fala que não pode abaixar o ICMS, não. Bom, enfim. E se eu falasse pra você que Bolsonaro vai trazer o diesel da Rússia? Qual seria a sua opinião? Você é contra? Você é a favor? Eu vou dizer o porquê eu sou a favor. Mas antes disso, vou deixar o próprio presidente explicar pra vocês aí. Comecei com a gente pra discutir hoje da Rússia. Troca as comerciais dentro de nós, né? Temos a segurança alimentar e a segurança energética. Então há a chance de comprar o diesel de lá. Então fica com toda certeza de preço, mas em quanto? Hoje assume o novo prêmio da Petrobras. A gente precisa de transparência e tudo. É igual hoje, alguns governadores começaram a baixar o ICMS, né? É 17%, quem sabe que botou 18, 19, porque tem um fundo de combate à pobreza. O ICMS passou pra 17. A projeção é a gasolina cair 50 centavos por litro. Já ajuda? Ele deixou eu entender aqui. Mas conhecendo o Bolsonaro quando ele já solta uma cempo que vai acontecer. Ai, Taruco! Já tô até vendo, cara. Eu prevejo o futuro, bicho. Ai, Taruco! O Bolsonaro vai financiar o conflito! Rapaz! Antes de eu... Eu tenho que me controlar porque eu começo a ficar nervoso. Eu não sou youtuber. Se você acha que eu sou youtuber, você está extremamente enganado, meu irmão. Eu faço vídeo aqui porque eu sou um pai de família. Estou preocupado com meus filhos, o futuro dos meus filhos. Preocupado com a minha nação. Eu não faço barba, eu não passo a roupa. Eu não estou nem aí. Eu venho aqui, pego, coloco o celular aí, gravo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Mas vou dar aqui a minha opinião, meu irmão. Tô até vendo a Esquerda Holândia. Bolsonaro vai ajudar a financiar o conflito. Eu tenho que falar conflito? Porque se eu falar outra coisa aqui, o algoritmo me derruba. É! Então não pode comprar o diesel de países que estão em conflito. Não pode, né? Ah, não pode, então. Vem cá, você. Aquela coisinha que você jogou no seu braço, que eu não posso falar o que é. Que você tomou uma. Que tomou duas. Que tomou três. Você acha que veio de onde? Veio da China. País comunista. Que tira A sementinha De dentro da barriga da mãe Aos milhões E tá aí no seu braço. Então antes de você vir falar O que não sabe aqui Tudo que você compra São de países comunistas Socialistas E Da Rússia, tá bom? Vai lá ver toda a Europa aí Fez gracinha no começo O Putin foi lá, cortou O gás E aí o que eles estão fazendo? Implorando, pelo amor de Deus Que o Putin voltar a vender o gás Então, meu irmão Vamos ser sinceros aqui Não tem nada a ver O Brasil Está neutro no conflito Neutro Você está sendo Insensível O alimento está caro? Está caro Está muito caro Os preços do alimento estão subindo? Estão subindo Imagine só Se o fertilizante da Rússia Não estivesse chegando aqui Igual está acontecendo no mundo todo aí Para quanto você acha aqui O seu saco de arroz? O quilo do feijão Até mesmo a grama Para alimentar o gado Para quanto você acha Que iria o preço da carne? Bolsonaro, cara Desde o início acertou Ele manteve a neutralidade no conflito E é exatamente por isso Que a Rússia está esbanjando O fertilizante aqui no Brasil E eu espero sim Que feche o acordo com o diesel Para que nossos petroleiros Encham aqui nossos portos Com petróleo Não importa da onde, meu irmão O importante Primeiro Para um líder Um presidente, no caso Um presidente De um país O que importa Primeiro É o povo dele Aí depois A gente vai ver por fora As inúmeras diferenças Sociais Classes Socialismo Se é capitalismo Se é comunismo Seja lá o que for, meu irmão Um verdadeiro presidente Primeiro se preocupa Com o povo dele Isso se chama, meu irmão Vamos ser sinceros Economia global Inclusive Esse celular Que você está me assistindo Possivelmente Veio da China Ou esse notebook Se eu errei Talvez Esse relógio Que está no seu braço Ou quem sabe Esse tênis Que está no seu pé Então vamos parar De ser hipócritas Se nada disso Tiver Você não Então com certeza Essas três Coisinhas Uma ou duas Que está no seu corpo Que Que eu não posso falar o nome Com certeza Veio da China O que eu quero dizer Com tudo isso Meu irmão Não cai na narrativa esquerdista Que o Brasil Vai financiar o conflito Sério mesmo Que você vai acreditar nisso Sério mesmo O mundo todo Implora para a Rússia Vender o seu fertilizante Hoje Toda a Europa Implora para o Putin Vender o gás Então não cai Nessa narrativa esquerdista Meu irmão Beleza Isso aí se chama Comércio global Não tem como Não tem como E o Bolsonaro Olhando primeiro Para o povo dele Está mais que correto Comprar o diesel da Rússia Ou seja lá da Ucrânia Ou seja lá de quem for O importante é o preço Meu irmão Porque quem vai pagar Na boca da bomba Serei eu Será você Pessoal Isso aqui é o vídeo de hoje Me ajude no compartilhamento Se você não conhece Meu canal do Youtube Seja bem-vindo Meu nome é Renato Taropo Curta Se inscreva Porque o algoritmo Aqui não está deixando A galera dar o like Inclusive faça o teste Beleza pessoal E se estiver me assistindo Pelo Facebook Embaixo tem o botão De assinar a nossa página Você sentindo o seu coração Assina a nossa página E que cancele a assinatura Quando quiser meu irmão E outra coisa Agora o Facebook Liberou para mim Essa tal de estrela Eu não sei como é que funciona Eu não sei como é que funciona direito Vai estar aqui embaixo Se você quiser me ajudar também Será muito bem-vindo Pois não é fácil Trazer um conteúdo de qualidade E verdadeiro para você Sem lenga-lenga Digo e repito Não sou youtuber Não sou modelo Eu não preciso fazer a barba Nem passar minha camiseta Para trazer uma informação Verdadeira para você Porque vale muito mais Um cara que fala a verdade Do que todo engravatadinho Que fala bonito Com a voz bonita Igual a do William Borner Mentindo para você A todo momento Essa é a mais pura verdade Beleza pessoal Vou ficando por aqui O meu nome é Renato Tarouco Tamo junto Fique com Deus E o link do meu Twitter Onde eu acabo com essa galera toda Estará fixado aqui nos comentários Onde eu acabo com essa galera